Galera, intervalinho aqui do Arena... Galera, intervalinho aqui do Arena Traders 4.0. Consegui um minutinho do Guilherme aqui no café. Guilherme, você apresentou uma estratégia pra gente de day trade? Muito eficiente, prática, objetiva. Acredito que ontem no treinamento todo mundo aprendeu. E hoje, já logo na abertura de Londres, eram 4 horas da manhã aqui no Brasil, nós pegamos 3 boas oportunidades no euro dólar, no dólar franco e no dólar ien. Eu queria que você comentasse um pouco, o pessoal que está nos assistindo, que está interessado em participar do Arena, o que eles podem aprender? Quais ferramentas novas que eles podem sair daqui pra poder operar no mercado financeiro, principalmente no mercado de forex? Nós entendemos que no mercado financeiro menos é mais. Então, toda estratégia que nós utilizamos e ensinamos tem essa perspectiva, tem esse fundamento de que menos é mais. Então, quanto mais simples for, mais objetivo é a leitura e a execução. A energia é poupada e a qualidade da decisão, ela é melhor ainda. Então, nós trabalhamos com estratégia que trabalha justamente com a estrutura de mercado, com o comportamento do mercado. O mais importante do mercado não é a estratégia em si, mas é entender onde, quando, como e por que eu vou tomar a decisão. Olha aí, pessoal, fica a dica. Foram apresentadas tantas estratégias para quem gosta de operar no curto prazo, conhecido day trade, como também para quem tem menos tempo e prefere operar, mas com algum viés de investimento no longo prazo. Então, fica a dica. Continue acompanhando as novidades aqui no canal da U-Trading. Obrigado. 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 Obrigado.